Santana de Parnaíba iniciou a construção de unidade de pronto atendimento 24 horas no bairro da Fazendinha. A nova UPA terá dois andares e a ideia é que sejam atendidos 800 pacientes por dia. E quer se exercitar sem pesar no bolso? Então essa dica é pra você. O Programa Ativa Geral de Baruri, que tem como objetivo fornecer atividade física à população gratuitamente, e está com inscrições abertas durante o ano todo. Os interessados devem procurar um dos núcleos esportivos do município. Mais informações pelo telefone 4163-2900. E ainda falando sobre esportes, o tenista Tomás Belut se classificou para as quartas de final do ATP 250 de Basted, na Suíça. E na próxima rodada, o morador aqui de Alphaville vai enfrentar o alemão Alexander Zeverek. Boa sorte e vai com tudo, Belut! Pão Barueri traz três exposições nas próximas semanas. Duas delas, que é A Beleza do Instinto, que reúne 19 fotografias da vida das pessoas com a natureza em movimento. E a exposição de caricaturas, que apresenta 11 caricaturas pintadas em papelão, ficam em cartaz até o dia 31 de julho, lá no Ganha Tempo. E essa terceira exposição, que é uma amostra, Imaginários da Fé, com fotografias de cenas de folclore de São Paulo, vai ficar até o dia 22 de agosto, na Galeria de Artes do município. Vale a pena conferir. O final de semana se aproxima e a agenda cultural está imperdível. Então, dá ou conta pra gente quais são as novidades. Vamos, então, às estreias nas salas de cinema neste final de semana. Para quem adora videogame, esse filme é, sim, tenso pelo enredo, mas também muito engraçado. Pixels, com Adam Sandler, Michelle Monaghan e Peter Dingleid. Pixels, com Adam Sandler, Michelle Monaghan e Peter Dingleid. Esse filme de terror se tornou um fenômeno na internet antes mesmo do lançamento. Para quem está afim de tomar bastante susto, esse longa é uma boa. E aí? Every door is locked. I'm getting us out of here! Hey, Charlie! Don't say his name! Don't say his name! Charlie, Charlie, Charlie! You shouldn't say that name. He's gonna find us! Agora é uma dica para as crianças Em férias os alunos da escola mundial viajam para um acampamento Que garante muitas aventuras Estou falando de Carrossel, o filme Nessas férias a aventura vai ser fora da sala de aula Eu vou com vocês Eu do meu irmão A gente vai aloprar forte nesse acampamento Perdeu alguma coisa por aqui? O meu coração Bem-vindos ao acampamento Anapaná Vocês serão divididos em dois times O time laranja e o time roxo Garotos, vamos nos preparar para a batalha Isso não vale! Quando eu vi o time laranja entrando na mata O Davi estava dando muita risatinha com a Carmen Como assim? Muita brincadeira Está na hora de zoar Dá para zoar dormindo? Muita disputa, muita confusão E aí Valéria, está tudo bem? Desde quando você se interessa por mim? E esses amigos vão descobrir que para enfrentar os desafios Imagine que maravilha Quando no lugar dessas árvores subirem chaminés Eles vão ter que se unir Não economize nas maldades E em breve Todo esse verde será cinza Mãe, Jaquina Se você precisar de um favor É só me avisar, tá bom? Eu queria muito meu protetor labial com glóse E eu deixei lá no acampamento Partiu! Acordando, molecada! Depois de exposições de grande sucesso Como a de David Bowie Stanley Kubrick E do Castelo Rá-Tim-Bum Os amantes do cinema francês Podem conferir Truffaut Um cineasta apaixonado no MIS Ele morreu aos 52 anos Mas foi o suficiente Para marcar o seu nome no cinema mundial Nessa exposição são 600 itens Entre desenhos, fotos, livros, revistas Roteiros com anotações E claro, material audiovisual Como trechos de filmes e entrevistas do cineasta Só para constar O MIS será o primeiro local fora da França A exibir essa exposição Mais informações Só acessar o site do museu E neste final de semana Mais uma ópera da temporada lírica 2015 Do Teatro Municipal de São Paulo Inspirado na ópera de Paris A luxuosa construção Foi considerada ousada Para a época de sua inauguração em 1911 Traços renascentistas e barrocos na fachada E muitos adornos e obras de arte em seu interior No palco Concertos, balés e óperas Após Otelo, Ainada Mar, Um Homem Só e Eugênio Neguim Agora é a vez de Thaís no Teatro Municipal de São Paulo Essa ópera dividida em três atos Conta a história de um monge Que tenta converter uma cortesã de Alexandria Chamada Thaís Ao cristianismo Essa obra do compositor francês Jules Macenet Foi apresentada pela primeira vez em 1984 em Paris E há mais de 60 anos ela não é encenada no Brasil Mas essa premiada montagem Vem para compensar todo esse tempo Considerada uma das melhores do mundo nos últimos 20 anos O italiano Stefano Poda é quem assina a direção cênica A cenografia, a luz, o figurino e a coreografia Dessa produção É uma das montagens que mais representam a minha forma de trabalhar Que é um conjunto, quer dizer, uma forma de arte total Quer dizer, é um espetáculo que reúne todas as formas de expressão Não só plástica Mas tem uma grande presença de balé, de atores A ópera como Gesamtkonswerk Como forma de arte total Ou seja, as expressões todas Num sentido muito pós-moderno, muito contemporâneo Fazem parte da apresentação a Orquestra Sinfônica O coro lírico E o balé da cidade de São Paulo É a primeira vez que eu trabalho com o Stefano E estou tão feliz porque esta é uma ópera muito, muito difícil Porque é toda filosófica Não é só o imediatismo como no repertório italiano E você precisa de um maravilhoso mise en scène Um diretor cênico para fazer tudo parecer bem verdadeiro E para fazer você se sentir em um lugar mágico Para fazer você viajar com o Thaís Eu tenho certeza que se você atua com o coração É impossível não ter esse tipo de conexão com o público brasileiro Para saber mais é só acessar o site do teatro E falando em teatro, neste final de semana No Teatro Municipal de Barueri A comédia Os Homens São de Marte E é pra lá que eu vou com Mônica Martelli O espetáculo, há 10 anos em cartaz Mostra o grande dilema vivido pelas mulheres solteiras A busca de um grande amor Na real, a peça fala do amor E da falta dele também Com muito humor Vale a pena Ajudar a ideia Eu coloquei Santo Antônio na geladeira Ainda no Teatro de Barueri, no domingo de manhã Vai rolar o Som Bom Que acontece sempre no último domingo do mês Dessa vez no repertório Dorival Caymmi, Dolores Duran e Maísa Na voz de Sandra Santos E os músicos são todos da Secretaria de Cultura e Turismo Além disso, um pouco de dança E leituras informativas Sobre as composições apresentadas Vale a pena Bom, essas são algumas dicas pro seu final de semana Aproveite A gente se fala na semana que vem Até lá Incrível Realmente tá imperdível Muito obrigada, Dal Bom, e essas foram as principais notícias Do dia aqui da nossa região Mas você pode continuar acompanhando A nossa equipe Através das redes sociais Pelo facebook.com Barra Alphatiano News Ou pelo nosso Instagram No arroba Alphatiano TV Eu fico por aqui Tchau, tchau Música 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 Música